Olá, desejo que estejam bem. Cláudio Yamamoto, executivo de vendas aqui na DR, mais uma vez com vocês para falar sobre Tablô. Na verdade, é fazer um gráfico de Tablô. Eu vou fazer um gráfico de barras que a maioria conhece e é super tranquilo para fazer. Então, eu quero saber sobre lucro. Aqui eu tenho o lucro, estou buscando esses dados na superloja que está dentro do Tablô, ela é pública. Então, eu tenho aqui o lucro do período com todos os clientes. Eu quero saber quais são os clientes e quanto que cada um, quem me deu o maior lucro, o menor lucro. Então, nós vamos aqui, nome do cliente, só dá dois cliques, ele já aparece aqui. Só que aqui na horizontal não fica uma leitura muito boa. Então, nós vamos inverter aqui. Vocês lembram que é só vir aqui e ele inverte. O que está em coluna vai para linhas e o que está em linhas vai para colunas. Vamos colocar isso aqui de maneira decrescente. Eu vou tirar aqui o mostre dos gráficos. Então, ele ficou legal. Só que eu quero saber, dentro do lucro, aquele cliente que está me dando mais lucro, menor lucro, e eu vou colocar através de cores. O que der prejuízo, mais avermelhado. E o que der maior lucro, mais o azul, mais acentuado. Então, aqui está de maneira decrescente. Eu quero colocar de maneira o inverso. Eu quero que seja crescente. Então, primeiro, aquele que está me dando o maior prejuízo, venho aqui e vou buscando isso aí dentro desse gráfico que eu fiz. Então, vamos nomear esse gráfico aqui como lucro por cliente. Eu quero manter isso aqui. Eu quero deixar em negrito, nessa mesma cor, e centralizar isso aqui. Dou aplicar. Ok. E vai aparecer. Então, voltamos aqui. Está de maneira ordenada. O maior lucro para o maior prejuízo. Então, eu quero saber. Aí fica bem tranquilo para visualizar aqui. que o Rodrigo Fernandes foi o cara que deu o maior prejuízo. Então, vamos investigar isso. Ah, aqui foi o segundo. Ah, quem me deu o maior lucro, quem deu um bom lucro para a empresa, eu venho aqui e eu posso replicar esses que deram o maior lucro. Eu posso procurar aumentar as vendas para ele, já que ele dá um lucro maior. Então, tudo isso a gente consegue ver aqui. Ah, eu quero colocar mais informações aqui para ver, nesse período aqui, o que mais eu posso buscar nesses clientes. Então, são esses dados, são esses indicadores que vai nos trazer. Então, aqui é como eu vou ver a tela da maneira que está. E eu posso também vir aqui e, ao invés de deixar em padrão, exibição inteira, que nós vamos ter a visibilidade de tudo que tem. Então, vendo aqui também com o mouse, a gente verifica que o Pedro Dias é o cara que mais deu lucro. Aí o maior prejuízo também vem aqui da mesma maneira com o que nós fizemos, lá onde está um a um. Então, aqui a gente tem uma visibilidade melhor daquilo que nós estamos fazendo e colhendo o resultado dentro das nossas vendas. Então, esse vídeo bem curtinho e bem tranquilo para fazer. Não esqueça, se você gostou, dá o like, ative o sininho, se inscreva se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal. E você vai ter um link para entrar em contato conosco do comercial ou colocamos alguém mais especialista para conversar com você. E não esqueça, nós estamos providenciando um trial e uma consultoria para vocês. Obrigado. Fiquem melhor ainda agora.